Vai, pulinho roubado o taco. Não tem smoke, cara. Tem uma smoke no Buster, só que o Buster tá no bombebeiro. Caiu o Kikika. Vai caindo o Jamie também. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Brasileirinho, 29 segundos. Calma. O NaFly é morto pelo Santi. Aqui acabou. Tamo na semifinal, Brasileirinho. Pode trazer as vidras. Acabou. Olha. Que beleza, velho. 4x1 é só. Calma. Comemora. Pode comemorar, velho. Pode comemorar. Não tem como, velho. Aqui, ó. Um time que tinha sido ficado na última competição, porém aqui não vai... Olha aí, ó. Olha aí que beleza.